É que na internet todo mundo sabe de tudo, todo mundo é de uma certa forma... É o que ela falou, tribunal, o dono da verdade. As pessoas, elas dão opinião desde uma decisão da Suprema Corte, todo mundo entende disso, mesmo sem ter estudado, sem ter aprofundado no assunto, até receita de bolo recebe crítica. Eu fico impressionada, porque eu também gosto, de repente eu pego umas receitinhas lá, e aí a pessoa coloca sal numa quantidade, aí já tem alguém criticando por causa da quantidade. Ah, é açúcar, não tem que ser açúcar, tem que ser adoçante, aí começa aquela confusão, e aí você olha o tanto de comentários, 2, 3, 4, 5 mil comentários por conta de uma receita. Então é algo assim pra gente parar e ficar realmente assustado com isso, né? As pessoas têm opinião pra tudo, desde então aquilo que não sabem, de jeito, não sabem mesmo, que é tipo uma decisão judicial, até mesmo uma receita de bolo. Vai dos extremos. E não tem uma argumentação consistente, já reparou? Sim. A pessoa não tem um argumento consistente sobre aquilo que ela quer rebater. Então ela vai, você é burro, você é jumento, você não sabe falar, como o senhor falou. Então assim, é importante que, se a pessoa quer contrapor a outra, ela tem que saber o que ela tá falando, ela tem que ter informações sobre aquilo que ela vai dizer. Ela tem que ter algum estudo que comprove aquilo que ela tá falando, né? Então como ela não sabe, ela vai lá e fala, você é burra, você não sabe, você não sabe o que você tá falando, você não estudou. E às vezes a pessoa é uma especialista naquilo que ela tá colocando. A pessoa que faz os seus posts, ela sabe o que ela tá falando, às vezes ela é uma professora, ela é estudada, ela tem informações. Especialista da área, né? Especialista da área, como é a Tânia Nigri, que eu a conheço. Ela é uma especialista naquilo que ela faz. É procuradora federal, é escritora, ela entende de direito, ela fala muito bem sobre os temas que ela coloca lá. E a pessoa que não sabe vai lá e rebate de uma forma completamente vil, né? E a pessoa que não sabe vai lá e rebate de uma forma completamente vil, né?